O que é o Léo Santos? O Léo Santos já queria resolver sozinho, tinha opções, ele podia fazer o toque e não fez. Os dois times estão dando contra-ataque, hein? Rodrigo, batida de longe! Que isso! Que pancada do Rodrigo! De longe, 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 muito longe! Vem a cobrança de lado, Rodrigo Ferreira, pé direito! Gol! Gol do Brasil! Gera uma tensão grande agora, uma entrada forte pra cima do Souza, a vantagem é do Brasil, Rodrigo cruzou! Gol! O Santos começou nove horas, tá no primeiro tempo ainda, recuperação do Luqueta, vem o Botafogo, bola aberta no lado direito, movimentação do Neto dentro da área, a bola chega no Martinelli de primeira! Gol! Gol do Havaí no campo defensivo, aí abertura de bola aqui na direita de novo pro Rodrigo, insiste, cruzamento, Daniel ajeitou, abatida e o gol! Esses times aí entendem de rivalidade! Vamos ver lá a cobrança, lá vem lançamento, viajando a bola pra dentro da área, olha o toque! Gol! Gol! Vamos afastar o perigo, mas o Brasil volta com o Bruno José, tá aí o autor do gol, um lindo gol! E meteu uma boa bola com o Rodrigo Ferreira, tocou pra trás, pôr! Pobrida! Na clave! A clave! A clave! Tchau, tchau. 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 Tchau.